Atividade 3 Assista a história a seguir de uma velhinha muito gulosa que comia os símbolos de Natal. A velhinha que comeu os símbolos de Natal, de Maria Jesus Souza. Era uma vez uma velhinha, boa cozinheira, mas muito gulosinha. Bolachas, biscoitos, docinhos fazia, mas no final tudo isso comia. Um dia estava quase a chegar o Natal, ficou com vontade de comer algo especial. E olhem só o que ela fez, vejam lá que mal, comeu um pinheiro de Natal. Mas no dia seguinte não se sentiu mal e voltou a desejar algo especial. Olhem só o que ela fez, vejam lá que mal, comeu dois símbolos de Natal. Mas no dia seguinte não se sentiu mal e voltou a desejar algo especial. Olhem só o que ela fez, vejam lá que mal, comeu três coroas de Natal. Olhem só o que ela fez, vejam lá que mal, comeu quatro laços de Natal. Olhem só o que ela fez, vejam lá que mal, comeu cinco meias de Natal. Olhem só o que ela fez, vejam lá que mal, comeu seis estrelas de Natal. E quanto mais comia, mais lhe apetecia, até que chegou o marido que nada sabia. Querida, onde estão as coisas de Natal? Tenho que me preparar, já estamos perto, afinal. Ela queria responder, mas não conseguia. Quando abria a boca, só lhe saía. Feliz Natal, Feliz Natal. Com muito custo, ela disse, comi um pinheiro, dois sinos, três coroas, quatro laços, cinco meias e seis estrelas. E o trenó, as renas, o saco e os presentes. O que foi feito deles? Não te preocupes, isso eu não comi, mas foi só porque gosto muito de ti. Sim, Feliz Natal. Quais são os símbolos do Natal? Existem diversos símbolos do Natal. Todos eles representam algo importante para ser lembrado nessa data especial. Entre os principais símbolos estão a árvore de Natal e o presépio. Confira os símbolos do Natal que aparecem na história e, em seguida, copie os nomes no seu caderno. Pinheiro, sinos, coroas, laços, meias e estrelas. Conhece o significado de algum desses símbolos? Grave um áudio contando o que sabe para a sua professora. Atividade 4 Observe um trecho da história. Olhem só o que ela fez, vejam lá que mal, comeu três coroas de Natal. As coroas de Natal, mencionadas na história, também são conhecidas no Brasil como guirlandas. Guirlanda é um enfeite natalino feito com flores, frutas e ou ramos. Durante o mês de dezembro, a guirlanda é pendurada geralmente nas portas das casas. O principal significado desse símbolo vem da Roma Antiga, pois, para os romanos, oferecer um ramo de planta e flores significava um voto à saúde. Copie em seu caderno a palavra guirlanda. Observe as sílabas. Gua, gue, gui. Gua, gue, gui. Agora, vamos realizar as atividades das páginas 77 e 81 do material de apoio. Complete as palavras com guê ou gui. Fogueira, guitarra, águia, foguete. Reescreva as frases com a palavra correta. Geni lava as janelas da casa com a figueira ou mangueira. Guilherme aprendeu a tocar guitarra ou guidão. Separe as sílabas e pinte o quadradinho com guá. A primeira palavra é guá, rã, na. Guá, rã, na. Vocês vão pintar esse quadradinho aqui. Faça isso com as outras. Organize as sílabas e descubra as palavras. Nós temos cinco conjuntos de sílabas para formar cinco palavras. A primeira é guá e ré. Nós temos essas duas sílabas. Qual palavra conseguimos formar com essas sílabas? Vamos descobrir? Ré. Guá. Régua. Faça isso com as outras. Régua. 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 Régua.